E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais, é isso aí. Bem, quem não me conhece, eu sou o gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao canal Gaitista RV. É isso aí, muito bom. Pediram muito essa música e com o maior prazer vou ensinar pra vocês como que toca a gaita dessa música, que você já viu aqui no título desse vídeo, né? Então seja muito bem-vindo, bora rodar essa vinheta e bora ver como que toca a gaita. Bora lá, roda a vinheta! É isso aí galera, bem, essa música do grande Gustavo Lima O Resto é Resto, que foi gravado lá em Caldas Novas do último DVD que ele gravou, beleza? Novamente, quem está tocando não é a pessoa que está lá no DVD. Nota-se, diga-se de passagem, muito, né? Porque ele está tocando a gaita na hora que não tem gaita e está tocando uma região e o som é em outra e a gaita que ele está tocando, a gaita diatônica essa música foi gravada em uma gaita cromática mas fico muito feliz porque a gaita está sendo divulgada de uma maneira muito bacana porque está muito bem tocada sem falar na repercussão que o Gustavo Lima tem, que não é pequena e quem gravou, que eu não sei quem foi, tocou muito bem está de parabéns, beleza? E se você não sabia que eu ia gravar esse vídeo é porque você não me segue lá no Instagram lá dos spoilers dos vídeos que eu vou colocar aqui coloca um trechinho, tal, uma pitadinha, tal e coisa, coisa e tal então, se você não me segue, por favor está aqui nas minhas redes sociais apesar que eu não estou usando mais o Facebook estou só no Instagram então está aqui me segue lá porque lá a gente também tem um bate-papo mais próximo eu respondo mais rápido patati patatá e dou os spoilers dos vídeos que estarão entrando aqui no canal beleza? Bora lá então se você não conhece essa música assiste o teaser aonde você vai então ela é mais ou menos assim, né? beleza, show demais essa música eu estou utilizando a gaita, uma gaita da Hering a Hering Especial 48 Vozes afinada em Dó Maior ok? essa música, ela está em Sol Maior ou seja, o campo harmônico de Sol toda vez que você tocar a nota Fá tem que ser Fá Sustenido porém, no solo particularmente, eu não sei no decorrer da música o solo, ela termina com um acorde de Lá Maior que foge, teoricamente, do campo harmônico de Sol então, toda vez que você entrar nesse acorde de Lá o seu Dó vai ser Sustenido por isso que a gente, você vai ver na tabulatura quando nós fizermos a nota Dó lá no final do solo vai ter que apertar a chave ou seja, tocando a nota Dó Sustenido além do Fá então, às vezes, você vai ficar uai, mas na escala de Sol não tem só Fá Sustenido mas é por causa específica dessa harmonia em si da música beleza? bora lá então quando a gente começa a música tem muito aua, muita pressão na gaita a gente começa lá na nota menos oito que é aqui na gaita em Dó Maior 48 vozes vai ser a nota Si então a gente vai começar tá? então é então vai ser Si Lá Fá Sustenido Fá Sustenido Mi a gente vai aspirar duas vezes a nota Fá Sustenido tá bom? pressionando aqui então vai ficar Si Lá Fá Fá Mi Tu Tchau Você pode utilizar a técnica de uau pra repetir a nota igual eu fiz pra fazer um negócio Fá Uau ou seja você tocou duas vezes ou repetir a nota duas vezes Beleza? aí fica a seu critério então agora a gente vai fazer o seguinte a gente fez na primeira parte da música dessa introdução Si Lá Fá lembrando que eu faço Sustenido Fá Mi agora a gente vai fazer Si Lá Fá Lá Mi a gente vai voltar no Lá antes de ir pra nota Mi tá bom? então vai ficar aí pra finalizar a gente vai fazer a nota Ré e soprar o Dó Sustenido que é o que eu te falei Dó Sustenido que tá fora da escala de Sol teoricamente beleza? então Beleza? aqui eu fiz uma apogiatura no Ré pra poder entrar no Dó certo? o que que acontece? a música ela só tem introdução não tem solo no final nem solo no meio da música dando ênfase na gaita tem só alguns arranjos que aí é muito pessoal e são arranjos bem fáceis de fazer só seguindo a escala normal dos acordes tal então não tem segredo então vou passar a parte da introdução que é a que dá um tchan pra você tocar com alguém no violão tal a pessoa vai ficar nossa que legal depois é só você improvisar dentro da escala de Sol tá bom? então vou tocar uma vez ela inteira pra você poder ouvir vou tocar ela bem devagar e depois toco na velocidade normal tá bom? tá bom? tá bom? beleza? é isso aí espero que você tenha gostado não perca a próxima videoaula que vai ser uma outra música que está sendo muito pedida e pra você não perder é só você me seguir no Instagram é meu amigo e minha amiga só seguir aqui eu tô sempre publicando lá vídeos falando sobre guia tem outros temas também outras coisas mas sempre coloco a próxima videoaula então me segue lá é isso aí galera se você quiser aprender além do que eu ensino aqui também no YouTube aqui tá o link dos meus cursos online tá um preço bem bacana vale a pena você adquirir investir no seu conhecimento aí e é isso aí até a próxima aula até o próximo vídeo bora tocar bora estudar grande abraço uou fui bora 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 bora